Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Mariana Granito, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre alimentos ultraprocessados. Você já ouviu falar nesse nome? Pois é, pessoal, hoje eu ouvi falar sobre uma nova categoria de alimentos para vocês. Os alimentos ultraprocessados. Esses alimentos são alimentos que são ricos em açúcares, gorduras, calorias, componentes químicos como adoçantes, conservantes, acidulantes, sei lá mais o que, antes e antes, antes, antes. E várias substâncias que fazem mal para a nossa saúde. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que são às vezes falsos alimentos, que não tem nada de comida de verdade ali. São quase que 100% produtos sintéticos, em sua grande maioria. Quais são os exemplos de alimentos ultraprocessados? Refrigerantes, bolinhos industrializados, biscoitos recheados, salgadinhos de milho, batatinhas industrializadas, suco de pacotinho, suco de caixinha, achocolatado, entre outras coisas. E por que eu vim falar dessa categoria de alimentos para vocês aqui hoje? A gente vê aí, quando a gente acompanha as mídias sociais, uma eterna briga sobre vários aspectos. Glúten faz bem ou faz mal? Ovo faz bem ou faz mal? Leite faz bem ou faz mal? E uma fruta, gente, já vi esses dias, desabafo, discussão de que fruta faz mal para a saúde, que a gente não deveria consumir fruta. A gente vê inúmeras, 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 inúmeras discussões sobre alimentos, a princípio, saudáveis. Quando, na verdade, a nossa briga deveria ser principalmente pelo outro lado, os alimentos que são extremamente industrializados. É, por exemplo, aqueles tabletinhos que a gente usa para temperar a comida, aquilo ali é só de puro, aumenta a pressão arterial, pode mexer com o seu coração, estimula a retenção de líquido, atrapalha a saúde das suas veias e artérias. Uma loucura! O próprio consumo de refrigerante. É quanto mais refrigerante você consome, pior vai ser para a sua saúde. Isso pode degradar a saúde dos seus ossos, a saúde do seu organismo, N outras coisas. Isso sem falar no biscoito recheado. Biscoito recheado, por exemplo, um pacote daquele de tubinho de biscoito recheado, ele equivale a oito pães franceses. Tem noção? Se você comer um pacote de biscoito recheado, você está comendo algo que equivale a oito pães franceses. Então a gente tem que pensar que a nossa briga tem que ser um pouco mais equilibrada. E eu vou, inclusive, trazer essa briga para o mundo fit, tá? Porque eu vejo aí chocolate fit, bolinho fit, biscoito fit. Como você vai ver a composição, é a mesma. Então aquele biscoitinho de tubinho super fit que você compra lá, só porque ele é sem recheio e está achando que ele é fit, tem uma embalagem escrito que é fit? Mentira! Ele também é cheio de açúcar, também é cheio de industrializado. E aí você está literalmente sendo enganado na sua cara. É por isso a importância da gente aprender a conhecer as coisas que a gente come. Onde eu quero chegar com esse assunto? Eu não estou dizendo que você não deva comer mais as coisas que você gosta. Eu nunca prego isso aqui. É que a gente deve abdicar de todas as coisas que a gente gosta. Mas a gente pode começar a peneirar aquelas que realmente são importantes para a gente, as que não são tão importantes assim, e quando é o momento apropriado. Por exemplo, você gosta muito de refrigerante. Por que não deixar o refrigerante então para o final de semana e durante a semana ir tomando outras coisas? Água, por exemplo, você tem tomado? Isso aí a longo prazo vai acabando com o seu organismo, aumentando as chances de você ter doenças como câncer, diabetes, hipertensão, infarto, entre outras muitas coisas. Vamos estimular um balanço saudável na nossa alimentação. Pensa aí, quantos sacos de pão ou de biscoito você comprou industrializados recentemente? E quantas frutas você comprou recentemente para a sua casa? Para os seus filhos, esse é o legado que você quer deixar para a saúde deles? Ver uma criança às vezes pequena, com colesterol alto, com diabetes, com outras muitas doenças que poderiam ser evitadas com uma alimentação mais balanceada? Pensa um pouco sobre isso. Faz uma reflexão que realmente a gente precisa parar de abrir tanto pacote e começar a descascar um pouco mais de coisa na nossa rotina para que a gente consiga entrar aí num equilíbrio mais saudável realmente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo para mim se você já tentou fazer aí a substituição ou equilibrar um pouco mais a sua alimentação para consumir um pouco menos de ultraprocessados. e me conta como é que está sendo. Gente, um beijo para vocês. Até a próxima.